Fala pessoal, estamos aqui no acampamento, na praia, estamos aqui reunidos em família e eu quero trazer um negócio bem bacana pra você aqui, que é a geladeira da Enauer deixa eu mostrar pra vocês aqui, essa geladeira da Enauer é uma geladeira que ela consegue chegar a uma temperatura, vamos ver qual é a temperatura que tá agora agora tá batendo menos 1 grau de um lado e menos 2 graus do outro lado ela tá sendo alimentada com uma bateria de 12 volts, que é essa bateria aqui portátil essa bateria aqui agora, ela está ligada a um painel solar agora, vamos ver aqui, ela tá sendo carregada com painel solar, ela tá pegando 127 watts e ela tá consumindo 67 watts, há uma variação de 67 a 71 watts tá, agora vamos mostrar aqui como é que é o funcionamento aqui do painel solar esse painel aqui, ele capta 160 watts, 160 se tiver um sol legal agora começou a sair um sol mais forte, pode ver aqui que já aumentou aqui abaixou um pouco, tem horas que ele bate até um 130, 140 né então aqui, a gente tem a bateria, a bateria portátil que ela pode ser usada pra carregar celular ela tem várias entradas aqui ó você pode colocar até 3, 4 saídas ó, 4 saídas, tem lanterna tem saída de acendedor de carro aqui também ó, são mais uma saída né então, tem outra saída externa aqui, essa da saída aqui, ela tá alimentando a geladeira ó a geladeira ela também tem uma bateria, que ela mantém até umas 3 horas né, o funcionamento aí da geladeira a temperatura da geladeira pessoal, ela pode chegar até menos 20 graus ó, pra você ver ó, tá com gelo já ó esse lado aqui deve tá com menos, menos 1 e aqui tá com menos 2 dá uma olhada tá vendo? e ela é um espaço bem, conversando aqui, eu acho que ela tem 50 e... se eu não me engano, 55 litros ela é muito prática, muito boa pra você carregar ela, você só basta puxar aqui ó, a travinha do lado ó aí você pode levar ela no carrinho muito prática essa geladeira, pra você que tá precisando aí de uma geladeira pro seu camping pro seu churrasco na praia é ideal, você precisa de uma geladeira dessa daí tá? isso aqui é acessório, essa daqui é a parte o que vem com ela é a geladeira e a placa solar beleza? então é isso, um pouquinho pra você ficar por dentro das novidades aí pra você que gosta de acampamento um abraço, fique com Deus, chama!